Estamos começando mais um programa Questão de Fé, sempre na nossa TV Nazaré, falando a você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve, nos escuta e também nos vê por todos os sinais onde a nossa TV Nazaré chega, as nossas dioceses, a nossa própria arquidiocese de Belém e sempre comentando e refletindo sobre temas que dizem respeito à nossa fé. Neste mês mariano, em que nós estamos sempre dando uma atenção mais especial, não digo mais especial, quem sabe, porém uma atenção merecida, como sempre, a Nossa Senhora, a Nossa Mãe, a Maria, Mãe de Jesus, aquela que está sempre conosco. E nós falávamos no programa passado sobre as aparições de Nossa Senhora com o Mons. Cid, que estava aqui conosco, falando sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Hoje nós iremos falar, então, de Maria já na piedade popular. Como é que nós, como cristãos católicos, nós nos voltamos à Nossa Senhora e o que ela significa na nossa vida. E, portanto, temos a alegria aqui de poder receber o Padre Ederaldo. Padre Ederaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria, Padre André, estar com o Senhor e estar com este povo maravilhoso, nossos telespectadores. Então, com vocês, essa maravilha, me jubilo realmente em poder partilhar da minha fé mariana e da fé do nosso povo. Essa piedade à Nossa Senhora. Padre Ederaldo, que é paroco da paróquia da Providência, lá no... Maracangália, né? Maracangália, né? Também conhecido como Valdecães. Como Valdecães também, que ali é aquela região ali do nosso onde fica o aeroporto. Exatamente, bem próximo ao aeroporto. Somos vizinhos do aeroporto. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência. Ah, quer dizer que tem o título oficial Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência. Exatamente, Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência. Então, a paróquia é também mariana. E como paróquia é mariana, então há uma devoção grande à Nossa Senhora e a tudo aquilo que se diz respeito à piedade mariana. Ao rosário, ao ângelos, às ladainhas, às músicas de Nossa Senhora, enfim, a tudo o que diz respeito à Virgem Santíssima. E para quem não sabe, o Padre Ederaldo é apresentador do programa Maria de Todos os Povos, todos os sábados, das nove às dez, na nossa rádio Nazaré. Quer dizer, ou seja, escuta o Padre Ederaldo e agora está vendo no nosso programa. Pois é, já há alguns anos, né? Sou apresentador do Maria de Todos os Povos na nossa Nazaré FM 91.3. Já há quatro anos, Padre Ederaldo. É, já há quatro anos que nós estamos ali. Então, você que me conhece pela voz, está me conhecendo também pela TV. Então, estamos aí para colaborar, aprofundar, refletir a nossa fé mariana, mostrando realmente que Nossa Senhora, ela tem o seu lugar próprio no coração do povo católico, tem o seu lugar próprio no mistério da redenção. Ela não toma o lugar de Jesus Cristo, mas ela tem o lugar no plano de Deus. Assim como eu, o Senhor, os leigos e leigas engajados, os consagrados e todo o povo de Deus. Cada um tem o seu lugar no plano de Deus, não é assim, Padre André? Com certeza, Padre André. Acho que Maria é uma presença marcante em nossa vida. É aquela que, por primeiro, nos ajuda a entender quem é Jesus Cristo. E, por isso, então, eu gostaria de poder fazer essa primeira pergunta para o Senhor, ou seja, no que diz respeito à Mariana Piedade Popular. O Senhor que tem essa experiência do programa já há quatro anos na nossa Rádio Nazaré, Maria de Todos os Povos, com certeza, muitas perguntas, muitos telefonemas e também muitos testemunhos sobre o que diz respeito à Nossa Senhora. E também a sua paróquia é uma paróquia mariana. Dessa forma, então, Padre Ederaldo, eu gostaria de perguntar primeiramente, nessa experiência como sacerdote, como pároco, como apresentador do programa da nossa Rádio Nazaré, o que o Senhor poderia dizer sobre Nossa Senhora para o Senhor? Quem é Maria para o Padre Ederaldo, primeiramente? Deus é, amém. Eu nasci em uma paróquia mariana. A minha cidade, eu sou de Pernambuco, cidade de Timbaúba, e é consagrada Nossa Senhora das Dores. Então, a devoção à Nossa Senhora das Dores lá é grandiosa. E depois, a capela maior também, Nossa Senhora da Conceição. Toda a minha vida foi voltada para esta devoção. O mês de maio, eu recordo até hoje a beleza que é, até os dias de hoje, não existe uma noite, Padre André, lá, sem procissão à Nossa Senhora. Exige todas as noites, procissão à Nossa Senhora. Exatamente. Todas as noites, os colégios, o comércio. Então, cada noite, há uma procissão. Do colégio até a Igreja Matriz, Nossa Senhora das Dores, vai se cantando, rezando o rosário. Cada colégio prepara o seu andor. E eu lembro, quando criança, adolescente, ali, na cidade, como eu ia ali, fervorosamente, né? Acompanhando e emocionado também, como criança e adolescente, os nossos sonhos de ver a Mãe do Céu e cantando, né? A Mãezinha do Céu. E quando a procissão do colégio caía no domingo, aquele colégio ia reverenciar Nossa Senhora na missa das 10 da manhã. Então, nós fazíamos um desfile do colégio para a Matriz, como se fosse um 7 de setembro. E participávamos da missa, e depois voltávamos ao colégio desfilando. E, à noite, a procissão. Nossa Senhora, nesse movimento todo, Padre Geraldo, como eu fico assim como curiosidade, né? E o senhor lembra, deve lembrar com certeza, na sua ideia de menino, de infância, vendo aquelas experiências de Nossa Senhora, a procissão, vendo o desfile de Nossa Senhora, a saudação à Nossa Senhora, qual foi a sua primeira ideia, então, de Nossa Senhora? Ou seja, uma primeira pergunta, uma primeira ideia, que diz respeito à Nossa Senhora. Pois é, né? Que primeira ideia que o Dódi me vê, assim, como gente, né? Pensando, né? Quem, de fato, é esta mulher, né? Quem, de fato, é esta mulher? Que a gente precisa ir ali. Quantas vezes eu perguntava à minha mãe, mas por que ir ali? A resposta era a Mãe do Céu. Depois a gente vai crescendo, né? E vai entendendo melhor as coisas. Hoje não é somente a Mãe do Céu, mas é aquela que é corredentora mesmo, aquela que faz parte desse plano de Deus. Então, tanta coisa vai amadurecendo na nossa fé. Amadurecendo. Hoje é muito mais fácil, desde adolescente, jovem, você ter essa consciência maior do que antigamente. Por que eu digo isso? Hoje temos os meios de comunicação, como vocês que estão nos escutando agora. Então, há um esclarecimento muito maior. Então, eu fui crescendo ali aos poucos. Mas a primeira ideia e a primeira pergunta era essa. Quem, de fato, era esta mulher? Por que estávamos aqui? Minha mãe era uma mulher analfabeta. Então, o que ela podia explicar era isso. Depois, a catequese era a base de perguntas e respostas. Não tinha grande aprofundamento, como hoje também nós temos. Então, era aquela pergunta e resposta. Mas a gente foi crescendo, pois foi a luz de Nossa Senhora mesmo. A minha vocação vem aí. E de modo que Nossa Senhora é tudo para mim. Nossa Senhora das dores, ela, de fato, me ajudou muito. Tanto é que eu sou, até hoje, devoto de Nossa Senhora das dores. Nós sabemos que é uma só Nossa Senhora. É Nossa Senhora sobre o título de Nossa Senhora das dores. É, e tantas de Nossa Senhora. Por isso que o programa chama Maria de todos os povos. Porque todos os povos, cada um chama com um título. Acredito que o senhor vai querer depois falar sobre isso. Nossa Senhora das dores é o título predileto. Talvez por nós, nós nordestinos, temos muito apego pelas marcas do próprio nordeste. Da seca, do sacrifício. Então, nos identificamos com essa espiritualidade da dor, do sofrimento, mas da esperança. Então, Nossa Senhora nos fala disso. Nossa Senhora é aquela que nos impulsiona a vencer, realmente, os impassos do sertão nordestino. Então, desanimar, nunca. E Nossa Senhora, nossos pais passavam isso para nós. E é isso que eu trago. Tanto é que eu tenho uma imagem de Nossa Senhora das dores, que me acompanha desde quando saí de lá. Que a minha irmã, mais velha, me deu e que eu trago comigo esta imagem. E, Padre Hidraldo, e nessa bonita experiência sua de Nossa Senhora, onde, primeiramente, talvez o título, Mãe do Céu. Que bonito, né? Poder para uma criança dizer isso. Quem é? É a Mãe do Céu. Mãe do Céu que é também um título que Nossa Senhora começou a dizer ali na... Quem é a Senhora que vem do Céu? Os três pastorinhos de Fátia começaram a dizer a Senhora do Céu. O senhor deve ter falado bem sobre isso, né? Pois é, nós falamos. E é interessante, porque, nessa primeira experiência com Nossa Senhora, já relacionando com o Céu, onde Deus está, para toda criança, Deus está no Céu, Papai do Céu, Mamãe do Céu. E, então, a partir daí, foi se desenvolvendo. E o senhor dizia que a sua vocação veio graças à Nossa Senhora. Como é que é essa relação, Padre Geraldo, entre Nossa Senhora e uma vocação? Para quem pensa em ser um sacerdote, para quem pensa em ser uma religiosa, um religioso, como é que nós podemos fazer essa relação com Nossa Senhora? O que talvez Nossa Senhora poderia ensinar nesse ponto de vista? Pois é. Havia uma música, que talvez o senhor conhece, e aqui deveriam cantar também, Mãezinha do Céu, eu não sei rezar, mas eu sei dizer, quero te amar. Azul é teu manto, e azul é o céu. Então, nós cantávamos muito isso, essa música. Mãezinha do Céu, eu não sei rezar, azul é teu manto, azul é o céu, etc. E, a partir daí, associava, na minha cabeça, ser padre seria amar a Mãe do Céu, amando o filho dela. A imagem que me vem e que eu contemplava, era uma imagem grande de Nossa Senhora que tem na minha terra, na igreja de Nossa Senhora das Dores, com as sete espadas, mas espadas realmente, umas espadas de prata, e essas espadas fincadas mesmo no coração. Espadas bem salientes mesmo, fincadas no coração. E me vinha à mente, né, aquelas espadas que foi aceita por causa do filho, que ela acolheu devido ao plano que Deus tinha para ela, e por causa de nós. E eu, desde pequeno, queria também saber esse mistério, por quê? Minha vocação era desde criança. Eu, desde pequeno, queria ser. E isto foi alimentando. Eu querendo conhecer Nossa Senhora, eu querendo saber porquê daquelas espadas, querendo saber este amor do filho, e acalentava isso, desde criança. Desde criança. Amar Jesus por meio de Nossa Senhora. Amar Jesus por meio de Nossa Senhora. E isso era muito forte na nossa casa, na minha família, na minha mãe. Então, eu associava as dores também de minha mãe, os sofrimentos de minha mãe, a situação dali. Tanto é, Padre André, que meu TCC em filosofia, que fiz filosofia, foi sobre a indústria da seca no Nordeste. E essa indústria da seca, além de falar das questões sociais, eu associei muita coisa a respeito da Nossa Senhora das dores e da paixão de Cristo ali, associando ao povo nordestino. É uma coisa muito interessante que eu tenho deste trabalho da indústria da seca. Imagine isso há mais de 25 anos atrás. Pois é, que é um dado sociológico realmente, ainda hoje presente, porém de uma maneira um pouco mais ou menos desenvolvida, a partir daquela realidade. É daquela realidade. E minha terra, Timbaú, é um celeiro de vocações. Na verdade, nós temos 22 padres, filhos daquela terra, atualmente, e a terra já deu, inclusive, dois bispos também. Alguns estão lá, outros estão fora, outros são religiosos. Então, é um celeiro de vocações. Mas a minha vocação é essa associação. Descobrir Jesus por meio de Nossa Senhora, através daquelas dores e dar uma resposta àquele sofrimento ali. Mas desde criança, esse é o meu questionamento. E vendo a piedade do povo, como o povo realmente via as filhas de Maria, que rezava o ofício de Nossa Senhora todos os sábados, o texto que era rezado também antes das missas, mesmo fora do mês de maio. Mesmo fora do mês de maio. Eu ainda peguei uma época que os próprios colégios, mesmo colégio público, nós rezávamos o Santo Anjo e depois o Ave Maria, para começar a aula. Então, tudo isso é que dava condição do jovem, do adolescente e da criança, alimentar a sua fé e alimentar aquele desejo de vocação. E hoje, quando a gente está com aquela primeira ideia de Nossa Senhora, Mãezinha do Céu, é a nossa Mãe do Céu, e a gente depois se desenvolve na catequese e vai entrando depois no seminário, no caso, essa relação muito interessante entre quem pensa em consagrar a sua vida ou quem pensa em poder viver a sua fé cristã, sempre relacionada a Nossa Senhora, sabe que ela é um canal que pode e nos leva até Jesus. E dessa forma, então, descobrir na presença de Nossa Senhora um caminho pelo qual nós podemos estar mais perto de Jesus. e assim, na sua vida, isso foi se confirmando, aos poucos, ou ainda se confirma, tanto já como seminarista, porque depois o Senhor entrou no seminário, graças a Nossa Senhora, então, nessa devoção tão bonita, Nossa Senhora, sobretudo das dores, né? O Senhor entrou no seminário e depois ali no seminário foi descobrindo, né? Ainda mais a beleza da importância já teológica de Nossa Senhora também, como o Senhor dizia, na infância, nós somos mãezinhos do céu. Já depois nós vamos descobrir medianeiras de todas as graças e corredentora, e todos os títulos muito mais aprofundados e bonitos de Nossa Senhora. É, então a gente cresce, a gente vai para o seminário, a gente estuda, a gente aprofunda a fé, a gente chega a essa questão, a essa conclusão teológica, né? Aos dogmas, a gente vai aprofundando, mas eu guardo dentro de mim ainda aquela pureza da criança, da criança que vê Nossa Senhora como corredentora, falo dessas coisas, creio, porque a igreja é da igreja que recebemos, e a gente transmite o que a igreja realmente nos ensina, amo o que a igreja me ensinou, creio, por isso falo do que creio, mas é e sempre será a nossa mãezinha do céu. O terço foi minha mãe que me ensinou, é dela que aprendi, nunca deixei de rezar o terço, nunca deixei de rezar o terço, ele sempre foi minha oração realmente predileta, aprendi a rezar, né? A nossa liturgia das horas, rezo e amo a liturgia das horas, me esforço para ser realmente um padre, um homem de oração, mas a devoção à Nossa Senhora, o Ângelus até conta uma história interessante, depois já de crescido, padre, já aqui em Belém, e algumas coisas, às vezes nós vamos esquecendo o padre André, e o povo nos lembra, aí vem a piedade realmente popular do povo, que nós temos que respeitar, que nós temos que acolher também, purificar às vezes algumas situações, se não é que precisam ser purificadas de exageros, mas eu recebi aqui, em Belém, há uns anos atrás, duas tias minhas, e nós estávamos andando, visitando determinado local, e deu meio dia, e elas então pararam e disseram, padre, vamos rezar o Ângelus? E eu disse, mas aqui, não há necessidade, ela disse, como não? e nós não somos cristãos, e não somos marianos? Aqui mesmo, e nós paramos ali naquela via pública, e me deu aquele ensinamento, de modo que mesmo a gente sempre aprende, dali por diante, eu não deixei mais de rezar o Ângelus, aonde eu estiver, seja numa praça, seja lá no comércio, seja no shopping, aonde eu estiver eu paro, e eu rezo ali interiormente, não precisa rezar gritando, mas eu aprendi, eu sou filho, desta corredentora, desta mãe, que deu também a sua vida, para que o filho, caminho, verdade e vida, fosse o meu redentor, então não ter vergonha realmente, então veja quanto a minha família, minha mãe, meus tios, tias, eles me ensinaram muito, então a gente fica, aprende, purifica a fé, mas guardar a genuína fé da Nossa Senhora. E de fato, aprender a figura de Nossa Senhora como Mãe do Céu, se desenvolvendo ali, vendo as procissões, e as manifestações da Nossa Senhora, chegando até a descoberta da vocação, por meio dessa devoção tão bonita, a Nossa Senhora, hoje, vendo esta devoção, ainda, e de qualquer forma, para sempre, intrínseca, ou seja, dentro do seu coração, e da sua vida, a tal ponto que mesmo, ainda com toda essa experiência da devoção de Nossa Senhora, ainda aprendemos com as suas duas tias, que ainda lhe ensinaram no Ângelos, que até hoje, aonde estivesse, ou no ônibus, ou em casa, ou no trabalho, ali, deu meio-dia, o Ângelos. E hoje, por exemplo, nós ainda conseguimos perceber, essa, e aí, agora que nós estamos entrando, de fato, eu quis primeiro começar do senhor, para depois agora, justamente, mas dessa forma, então, a gente vai poder, ainda mais comentar, sobre a figura de Nossa Senhora Maria, na piedade popular, e a você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando, na nossa TV Nazaré, estamos falando sobre Nossa Senhora, neste mês mariano, dedicado, neste mês de maio, dedicado, a Nossa Senhora, falando sobre Maria, na piedade popular, falávamos de Maria, na vida do padre Deraldo, e agora, já, nós iremos falar, sobre Maria também, como é que ela é vivida, a partir das nossas experiências, como nós a vemos, na vida das pessoas, e como ela pode ajudar, sendo sempre essa medianeira, também, de todas as graças. Nós voltaremos logo mais, com o nosso programa, A Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa, A Questão de Fé, falando sobre Maria, na piedade popular. Nós estamos aqui, com o padre Deraldo, que nos dá a honra, dessa presença, e sobretudo, da sua experiência, padre Deraldo, e da sua partilha, sobre aquilo, que Nossa Senhora, foi na sua vida, naquela ideia, de Nossa Senhora, ainda na infância, e se desenvolvendo, hoje, na teologia, com o título, que eu vejo, que você, sempre, ele volta, Maria Corredentora, e daí, então, é um título, de fato, muito profundo, teologicamente, também, muito debatido, como reflexão, teológica, e, mais ainda, da sua experiência, com o programa, Maria de Todos os Povos, aos sábados, na nossa, Rádio Nazaré, das nove, às dez, às dez, às doze horas, ah, das dez, às doze, das dez, às doze, eu confundi, às dez, às doze, e, a partir dali, então, padre Deraldo, com certeza, tanto na sua vida de padre, hoje, como no programa, e no dia a dia, você vai percebendo, também, como Nossa Senhora, é vista, pelo povo, você também, é paroco de uma paróquia mariana, e daí, padre Deraldo, hoje, como nós podemos, já da sua experiência, como Nossa Senhora, é vivida, como Nossa Senhora, é vista, hoje, nas pessoas, com as quais, você convive? Pois é, o programa, nós recebemos, muitas ligações, padre André, e, nessas ligações, muitos pedidos, de orações, na sua totalidade, e esses pedidos, de orações, sempre voltaram, para Nossa Senhora, aquela que, pede ao filho, aquela, que apresenta, as orações, ao filho, que alcança, do filho, essas orações, então, a gente ver, a confiança, do povo, da intercessão, de Nossa Senhora, ao filho, intercede, pelo povo, intercede, por mim, é essa, a impressão, que dá, quando o povo, pede, aquelas orações, às vezes, pergunta, que vem, talvez, de outros irmãos, que não entendem, essa intercessão, já houve, pergunta, várias vezes, como é, que se dá, essa intercessão, falar, teologicamente, da intercessão, ali no programa, que é um programa, voltado, realmente, para mais popular, talvez, seja, eu vejo assim, complicar, mas, eu geralmente, explico, desta forma, para que, todos entendam, digo o seguinte, eu peço, ao senhor, que reze, por mim, ou que ore, por mim, Padre André, ore, por mim, eu estou com essa dificuldade, e o senhor diz, que ora, vou orar, vou pedir pelo senhor, né, ora, se o senhor, que é mortal, está aqui, vai rezar, pelas minhas necessidades, e eu confio, o senhor, está intercedendo, por mim, a Deus, o senhor, está sendo, uma ponte, entre Deus, e aquele pedido, que eu fiz, imagine, aqueles, que estão no céu, e todos nós, acreditamos, todos nós cristãos, sejamos católicos, romanos, ou não, todos nós cristãos, acreditamos no céu, acreditamos no paraíso, acreditamos que os que partiram, e crendo na ressurreição, estão em Deus, a primeira de todas, foi Maria, então, esse povo, que liga, pedindo orações, colocando as suas necessidades, no programa, para que eu apresente, a Nossa Senhora, Maria de todos os povos, a Deus, espera realmente, que ela faça isso, e ela faz. Quer dizer, que uma primeira imagem, do povo, que você percebe, de Nossa Senhora, para o povo, é essa imagem, da intercessora, aquela que pode, interceder junto a Deus, pelos seus pedidos, pelas nossas necessidades, todos os sábados, a este pedido, na sua totalidade, das ligações, pedindo pela saúde, pedindo pela libertação espiritual, pedindo, vários, vários pedidos, que eles ligam, como pedem também, aquelas músicas, que o programa ali, lhe oferece, então, essa é a intercessora, e aí nós podemos, claro, ali no programa, eu vou explicando, e aqui a gente pode pensar, nas mudas de Caná, realmente, Nossa Senhora vai ali, então, se nós somos mortais, nós temos que ter claro isso, nós não rezamos, uns pelos outros, nós não oramos, uns pelos outros, Nosso Senhor, não mandou, que orássemos, uns pelos outros, Ele não dizia, um de dois ou três, se estivesse de comum acordo, em algo ao pedir ao Pai, o Pai não concederia, mas de comum acordo, porque se não estiver de acordo, se estiver dividido, o Pai não vai conceder, não é? Imagine a Virgem, intercessora, aquela que pede, o povo, que escuta o programa, e de todos os lugares, que escutam, ainda semana passada, alguém de Cametá, ligava, então, eu sou grato, aonde chega este programa, a grata, a Rádio Nazaré, que está realmente, atingindo, como seu programa, com a TV Nazaré, então, Maria, aquela, que intercede, ah, mas Jesus, outra vez, alguém, perguntava, mas Jesus, não é ele, o único, intercessor, entre o Pai, e a humanidade, nós sabemos, não é, Padrão, que na nossa redenção, é ele, o intercessor, é ele, que se ofereceu, uma vez por todas, para a nossa redenção, foi ele mesmo, ele é o pontífice, entre a nossa salvação, Maria, ela não é a salvadora, mas, ela é a mãe do salvador, e não fui eu, nem o senhor, que escolheu, nem foi o povo, mas o próprio Deus, e o povo sabe disso, talvez ali, a questão da, da dificuldade de entender Maria, como intercessora, é, própria teológica, é, Cristo é o único, o sacerdote, aquele que se ofereceu, é vítima, e ao mesmo tempo, que oferece, ao Pai, a sua vida, ofereceu a sua vida, Nossa Senhora, é aquela que, sendo mãe dele, ela intercede, ela é intercessora, porém, já do ponto de vista atual, ou seja, do ponto de vista, em que ela pode, estar sempre, ali, e a imagem, clássica, aquela que você mesmo, citava, das bodas de Caná, ela apresenta, ao grande intercessor, as necessidades, nós apresentamos, também ao grande intercessor, aqui na terra, nós não apresentamos, eu não posso ir direto, a Deus, às vezes, há esse questionamento, não é, podemos, assim como, eu posso ir direto, ao meu pai, e pedir o que eu necessito, mas, às vezes, nós vamos mais fácil, a mãe, não é, porque nós filhos, quando a criança, adolescente, os filhos fazem isso, também hoje, vai mais a mãe, a mãe é mais fácil. É, tanto que as bodas de Caná, eu acho que, de fato, é uma imagem, por exemplo, Maria foi convidada, para este casamento, em Caná, Jesus com os discípulos, também, temos poucos textos, que falam de Nossa Senhora, Lucas, um pouco mais detalhista, no que diz respeito a Nossa Senhora, a sua figura, Mateus, Marcos, a citam, assim, muito, João, fala nas bodas, depois, fala já um pouco, lá no final, na conclusão do Evangelho, na crucificação, e o ato dos apóstolos, fala, a mãe de Jesus, no Pentecoste, estavam lá reunidos, e com eles, perseverantes e assíduos, e com eles, a mãe de Jesus, um parênteses, estou aprofundando, Maria de todos os povos, já há três programas, justamente, essa questão, perseverante e assíduos, no cenáculo, estou mostrando, Maria, espelho, de Maria, espelho de mulher em Pentecostes. Nossa, olha só que, profundeza, que profundidade, de tema, e dali, a gente percebe, por exemplo, nas bodas, ela estava presente, e uma personalidade, que ali é demonstrada, do Evangelho de João, é que ela estava atenta, então, talvez, já um primeiro ensinamento, que nos dá, de Maria, como intercessora, é aquela que, sempre, está atenta, às necessidades, dos seus filhos. Exatamente. Eu acho que, o povo, não é, Padre Geraldo, como é que, você percebe, talvez, que ele entenda, essa atenção, de Nossa Senhora? Pois é, eu acho que, pela própria experiência, da família, sabe, quem é que mais, está atento, dentro de casa, às necessidades, da família? É a mãe, porque, inclusive, é a mãe, que passa, maior tempo, dentro de casa. Hoje, nós vemos, uma mudança, que a mãe trabalha, também, mas, essa é a maioria, das vezes, mesmo hoje, no tempo, que nós vivemos, ainda é a mulher, aquela que é, mais atenciosa, às necessidades, da família. Naquela festa, Maria, ela sabia, também, que ela estava, era protagonista, do mistério, da salvação. ela, sensível, às necessidades do filho, sensível, ao dom que Deus lhe deu, portanto, é aquela que acolhe, aquele que tem, realmente, a sensibilidade de Deus em si, sente, acata, as necessidades do outro, o que nós, inclusive, cristãos, deveríamos ter, a sensibilidade, de estar aberto, à necessidade, dos irmãos. Então, Maria, ela está ali, realmente, atenta, ela tem, esta sensibilidade. Então, ela percebe, antes de todos, aquele alvoroço, quem está, em uma festa, tem essa sensibilidade, se falta, alguma coisa, na festa, e ver, algum, algum movimento, diferente, percebe, aqui, tem algo estranho, aqui, está faltando, algo, percebe? E se a pessoa é de Deus, ela vai procurar, não é escandalizar, o dono da festa, por faltar-lhe algo, mas ajudar. E foi o que ela fez. Tanto que ela disse, constatando que não tinha, vinho, e ia faltar alguma coisa, sobretudo, aquilo que era de mais importante, no casamento, porque se faltasse o vinho, naquele casamento, então, acabava a festa. Então, Maria, é aquela que, está atenta, às necessidades, e não é aquelas necessidades, né, Padre Deraldo, talvez assim, aquelas, talvez, marginais, aquelas necessidades, qualquer necessidade, é a necessidade profunda, de cada homem, de cada mulher. Tanto que, ela estava atenta, para aquele que ia faltar, o vinho que ia faltar, o essencial. É o essencial. É o essencial. O vinho, é o essencial, da festa. Nós sabemos disso. E ela está atenta. E ela não se incomoda, de modo algum, quando ela vai, antecipar a hora do filho. Né? Ela vai ali, mas mulher, é um tratamento carinhoso, também isso, em outra hora, a gente pode falar, isso eu já falei, no programa Maria, de todos os povos, também, dediquei um todo, um programa sobre isso. É gostoso falar de Maria, né? A gente viaja, né? Nossa, e como, né? A gente sempre, temos poucos textos, de Nossa Senhora, no Novo Testamento, porém, de uma profundidade, cada um, que já diz tudo aquilo, que é a personalidade de Nossa Senhora. Tudo, né? Então, ela, logo, ela está tão atenta, e tão confiante, que ela, na verdade, é quem dá a ordem, aos serventes. Jesus, praticamente, confirma, não é? Porque ela vai e diz assim, olha, fazer tudo, o que Ele vos mandar. Obedeçam. E é exatamente isso, que ela diz também, para nós. Essa ordem, para os servos, é a ordem, para todos nós servos. Desde aqueles servos, penso eu, até os últimos servos, que virão. É fazer o que Ele quer, é fazer o que Jesus mandou. Nosso povo, Ele é sensível, Ele percebe, Ele pode não, não ter a teologia profunda, mas Ele tente, com o seu jeito, e faz a teologia, também, do seu jeito. Percebe? Tá? Essa sensibilidade, de nossas, e quantas Marias, não podemos negar, que existem muitas Marias, hoje, também, em nossa igreja, nas famílias, percebendo, as necessidades, da igreja, das comunidades, que, antes que o sacerdote, diga que precisa, já está providenciando, né, antes que a família, está providenciando, as necessidades, mais urgentes, e são aquelas, mais silenciosas, como Maria, aquela que não faz, alarido, porque ela não fez, alarido, né, Padre, ela não botou, ninguém em vexame, que é esse, o mais importante, aprendermos com Maria, nossa piedade, deve nos levar, a aprender com Maria. E essa piedade, é interessantíssima, porque, ela diz a profundidade, e a identidade, de cada um, né, a partir da, do que é, se, o manifestar, essa piedade, faz com que a gente, possa, ainda mais, aprofundar, entender, aquilo que nós, acreditamos, pela nossa fé, e ao mesmo tempo, também, a você, caro irmão, caro irmã, que está nos acompanhando, pelo nosso programa, A Questão de Fé, estamos falando sobre Maria, na piedade popular, falávamos, no primeiro bloco, de Maria, na vida, do Padre Deraldo, que está aqui, comentando, tão bem conosco, sobre, essa figura de Maria, e, percebemos, até, nas suas palavras, a profundidade, com a qual, ele fala dela, também, e, agora, nós falávamos, um pouco, sobre, a ideia, que, o nosso povo, que cada um de nós, temos, sobre Nossa Senhora, e emerge, de próprio, a ideia, da, intercessora, daquela, que está junto, de Deus, intercedendo, junto, ao seu filho, Jesus Cristo, também, intercedendo, na visão, também, das bodas de Caná, que é a imagem, clássica, da figura, daquela, que está sempre atenta, às necessidades, mas, continuaremos, a falar, ainda, de Nossa Senhora, nesse mês, tão bonito, dedicado a ela, e da qual, também, queremos, sempre mais, poder entender, o quanto, que ela pode ajudar, na vida de cada um de nós, voltaremos, com o nosso programa, a questão de fé, falando sobre Maria, na piedade popular, e falávamos, da figura de Maria, na vida de uma pessoa, que é o Padre Deraldo, que está aqui, conosco, Padre Deraldo, falávamos, de Maria, na sua infância, comecei, próprio, dessa pergunta, porque, partindo de você, com certeza, também, é a, a imagem, de Nossa Senhora, na vida, de tantas pessoas, que, começam a ter, um primeiro contato, na infância, com Nossa Senhora, como Mãe do Céu, e, nesse desenvolvimento, depois da figura de Maria, ao longo da sua vida, sobretudo, na descoberta da sua vocação, Maria está ali presente, também, e, falávamos, depois, da, da impressão, do nosso povo, sobre Nossa Senhora, e, e, você colocava muito bem, aquilo que você percebe, que, Nossa Senhora, na vida do povo, tem essa imagem de intercessor, é aquela que pode pedir, realmente, ao seu filho Jesus, pode pedir a Deus, por nós, mesmo sabendo, e nós sabemos disso, teologicamente, Jesus, é o único intercessor, em relação ao Pai, mas, a intercessão, aqui, ela está muito ligada, a distinções, de vocábulos, com certeza, é uma coisa que, como você mesmo dizia, é de se aprofundar, de uma maneira melhor, do ponto de vista do vocábulo, mas, é muito distinto, não é que, confundimos, a figura de Nossa Senhora, e a de Jesus, e, colocamos no mesmo nível, com certeza, ali, e, ao mesmo tempo, falava, dessa figura da intercessora, sobre, o Evangelho de João, das bodas, de Caná, e, a partir daí, para Lideraldo, então, nos aprofundando, ainda mais, sobre esse tema, de Nossa Senhora, é, Nossa Senhora, aquela que é intercessora, e, nós víamos isso, intercede, junto a de Deus, intercede, a Jesus, e, Redentora, esse título, que, como nós dizíamos, aí, é um título, muito, muito importante, muito caro, também, ao Senhor, não é? É, eu gosto muito, desse título, né, Nossa Senhora, como, corredentora, porque, ela, sofre, junto com o Filho, aquilo que foi, realmente, o sofrimento do Filho, foi o sofrimento de Maria, e, ao meditar isso, eu vejo, em Maria, todas as mães, e eu acho que, é muito fácil, na religiosidade popular, as mães, o povo, se identifica, realmente, com esse título, e com a Maria, como a corredentora, a partir da minha experiência, de Nossa Senhora das Dores, que é uma devoção, muito forte, e, acho que, em todo o Nordeste, está entendendo? Por quê? Porque, ali, eu vejo o sofrimento, como dizia, de Nossa Senhora, de Jesus, e é o sofrimento, de Nossa Senhora, por isso, ela é corredentora, e as mães, veja você, mãe, o que o filho sofre, a mãe sofre, quando, no aconselhamento pastoral, alguma mãe me procura, e fala a respeito, das disciplinas, que elas dão aos filhos, e que, às vezes, elas não conseguem, deixá-los, de castigo, por algum tempo, eu costumo dizer, der a disciplina, que a Senhora, pode cumprir, porque, quando a Senhora, vai dar uma disciplina, a seu filho, quem primeiro, é castigado, é a Senhora, e você, que está nos vendo, nos ouvindo, preste atenção nisso, todo um sofrimento, que um filho, passa, a mãe, sofre junto, mesmo na educação, então, se um filho, nós mortais, nós pecadores, quando a mãe, vem disciplinar, ela também, vai na mesma disciplina, do filho, porque ela não quer, disciplinar o filho, então, todo o sofrimento, de Jesus, foi o sofrimento, de Maria, então, Maria, ela, passa por aquelas, mesmas dores, ela, ela não derramou, o sangue, como Jesus, derramou na cruz, para lavar nossos pecados, e garantir, a nossa salvação, ela não teve, um sacrifício, cruento, mas, ela teve, um sacrifício, de coração, profundo, ela, diz a palavra, que ela estava, de pé, ao pé, da cruz, não é? ela estava, de pé, mas, quem sustentava, Maria? Era aquele, espírito, que ela recebeu, desde a anunciação, o espírito, de Deus, mas, ela, sabia, como estava ali, numa atitude, que nenhuma mãe, pecadora, como as nossas, teria condição, de estar, ela derramou, seu sangue, interior, é que, ela é a mãe, espiritual, nossa, verdadeiramente, todo, seu espírito, estava sofrido, tal qual, o corpo de Jesus, o corpo mortal, de Jesus, igual, sangue, de Jesus Cristo, então, eu vejo, na corredentora, a imagem, de tantas mães, que, sofrem, igualmente, as perdas, dos seus filhos, quando eu vejo, esse tema, eu fico pensando, hoje, por exemplo, quando, nossa senhora, recebeu a notícia, olha, teu filho, acabou de ser preso, ele está carregando a cruz, ele está indo ao caminho do Calvário, ele vai ser morto, como todos, os criminosos, de Israel, são, e eu vejo, as mães de hoje, quando recebem, a mesma notícia, teu filho, foi assassinado, lá na rua, está caído, em tal rua, Maria, Maria correu, com a mesma, mesma angústia, de mãe, para ir ao encontro, do filho, com a confiança, de que Deus, o Deus, que a escolheu, tinha um plano, para aquele filho, e para ela, e que ela, esperava assim, o plano acontecer, tanto é, que nesses dias, da ressurreição, tenham dito, que, ao povo de Deus, e creio, porque Jesus, não apareceu primeiramente, a ela, não é? Porque ela, sabia que ele, ia ressuscitar, não tinha necessidade, de ir com as outras mulheres, preparar, o corpo do filho, porque o natural, da mãe, qual é? É recorrer, ao encontro do filho, pois é, também, então, seria natural, que a virgem, ela corresse, ao sepulcro, também, com as mulheres, para preparar, já que o corpo, não foi tão bem preparado, nós sabemos, né? Por conta, da festa judaica, mas Maria, não foi, ela ficou, ela não ficou, porque estava, destruída, pelo peso, do sofrimento, embora, sofrida, mas, ela não foi, pela confiança, do projeto, de Deus, pela palavra, do filho, ele, eu, ressuscitarei, no terceiro dia, a corredentora, porque ela, ela também, sofre tudo, o que ela tinha, de sofrer, junto com o filho, ninguém, mais, que Maria, assumiu, as dores, do filho, São Paulo, que os nossos, sofrimentos, de certo modo, completam, o que faltou, a paixão do Senhor, não é? Maria, ela completou, ela, carregou tudo, quando, uma mãe, de fato, assume, por sua família, assume, por sua casa, as dores, desta vida, com confiança, plena, em Deus, sabendo, que Deus, é que a sustenta, aqui, me vem, Padre André, e, aqui, do telespectadores, a imagem, de minha mãe, minha mãe, criou, dezesseis filhos, sozinha, sou o décimo segundo, viu? E, há uma frase, que eu, transformei em oração, que era a oração dela, ela dizia, sempre, nos momentos, de maiores sofrimentos, Deus, é bom, bom, é Deus, e, tudo que Deus faz, é bom, todos, os momentos, mais difíceis, daquela mulher, chamada Anitta, minha mãe, eu a vi, rezando assim, nunca, vi, um murmúrio, dela, a não ser, dizer, Deus, é bom, bom, é Deus, e tudo que Deus faz, é bom, Maria, Maria, assume, tudo isto, assume, e, depois, dali, ela assume, espiritualmente, a humanidade, em João, e vai para o cenáculo, por isso, tenho falado, em Maria de todos os povos, já, há três dias, sábados, e vou continuar, agora, neste, falando, de que, ela está, perseverante, assídua, na oração, por que Maria, está lá, no cenáculo, também, esta corredentora, que sofreu, tudo com o filho, agora, está no cenáculo, eu tenho dito, o que, os apóstolos, estavam assustados, medrosos, conseguiram, depois, se unir todos, e ficarem, ali, no cenáculo, o cenáculo, é a vinda, do Espírito Santo, nós recebemos, o crisma, e precisamos, de quem, de um padrinho, não é, o padrinho, é alguém, que recebeu, o Espírito Santo, portanto, é uma testemunha, Maria, já tinha recebido, o Espírito Santo, na anunciação, diz a palavra, que ela estava, plena do Espírito, então, ali, para mim, ela está, como madrinha, dos apóstolos, testemunhando, a ele, que tudo, que ela, aguentou, da paixão, morte, do filho, foi na força, do Espírito, que ela fez, a experiência, na anunciação, e que agora, eles também, vão receber, esta força do alto, que o anjo, tinha dito a ela, pois é, e na anunciação, ele vai explicar, para ela, a missão, e sobretudo, também, na visita, que ela faz, a Isabel, a Isabel, onde ela vai, o que posso merecer, que a mãe do meu Senhor, me venha visitar, e o Padre, será isso? É uma expressão, também, de Davi, quando a arca visita, você lembra, vem que a arca do Senhor, entre em minha casa, então, veja, Maria, para mim, é essa, a madrinha, dos apóstolos, mãe e madrinha, mãe e testemunha, mãe e testemunha, de que o Espírito Santo, é real, que ele vem mesmo, que a promessa do Filho, vai se cumprir, e que a força do alto, que a cobriu, com sua sombra, cobrirá também a eles, e na sua paróquia, e na sua paróquia, por exemplo, o senhor percebe, uma paróquia mariana, com certeza, a realidade, a cultura daquele povo, cresceu também, na sombra, da proteção, de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, como é que o povo vive, também na sua paróquia, essa dimensão mariana, como é que você percebe, ao longo desse tempo, que você está lá, o modo como o povo entende Nossa Senhora, o modo como o povo vive, essa espiritualidade, a Nossa Senhora. Nós temos muitíssimo forte lá, a Legião de Maria, a Legião de Maria, é um grupo muito grande, nós temos lá um comitio, com duas cúrias, essas cúrias, nós já temos lá, 15 presídios, que para os telespectadores entenderem, são 15 grupos, de Legião de Maria, 15 grupos diferentes, de legionárias e legionários, nós temos também, uma cúria juvenil, essa cúria juvenil, tem também, seis a sete grupos, de jovens, legionários. Quer dizer, a Legião de Maria, já tem toda uma estrutura, só na sua paróquia, porque a estrutura da Legião de Maria, de fato, ela é bem, ela é bem dividida, bem distinta, com todos os nomes em latim, com os nomes que são, muito bonitos, interessantes. Pois é. E tem tudo isso também, na sua paróquia? Tem, tem lá tudo isso, né? E é muita gente, realmente, legionário, que se reúne toda semana, em torno da imagem da Virgem, para rezar o texto, fazer visitas às famílias, e aquilo que o padre, ele pede, eles estão ali dispostos. Agora, no mês de maio, todas as noites, na paróquia, nós temos o texto, temos a ladainha, temos a missa, depois que cheguei lá, depois que cheguei lá, sou muito devoto de Nossa Senhora, nem precisa dizer isso, não é? Já do meu ministério, de 23 anos, de padre, todo primeiro sábado do mês, eu celebro a missa, em honra Nossa Senhora, pela manhã, às seis e meia da manhã, não deixei nenhum primeiro sábado, não sei um ou outro, por doença, de celebrar, em honra à Virgem Maria. E lá também, eu coloquei a missa, não tinha, às seis horas da manhã, com os legionários, e quem desejaria. Então, nós temos ali, a missa devocional, a Nossa Senhora, todo sábado, às seis e trinta, todo primeiro sábado, às seis e trinta. Depois, tenho insistido, para que seja conhecido, o hino, a Nossa Senhora, a Mãe da Divina Providência. Em todas as missas, agora, nesse mês, a gente cantar, e ser realmente conhecida, uma novena própria, feita por eles, lá, por meu antecessor, e que a gente, todo dia, 19 de cada mês, eu coloquei, para nós rezarmos, estamos rezando, dia 19 de cada mês, a novena, a Mãe da Divina Providência. Então, criando sempre mais, essa devoção, sobre a sombra do manto, de Nossa Senhora. Então, há uma devoção grande, em torno da Virgem Maria, ali, e não pode ser diferente. Agora, como Nossa Senhora, eu tenho grande devoção à Virgem, Padre André, e revelo aqui para você, os telespectadores, como eu desejei, ardentemente, como disse Jesus, comer a Páscoa, com os apóstolos, eu desejei ardentemente, ser paro, com o dia da paróquia, a Nossa Senhora. mas Deus, Ele reservou, só depois de 22 anos, de Padre. Olha só que curiosidade, vocacional. Pois é, eu sempre desejei, ardentemente, e Nossa Senhora, reservou, depois de 22 anos, de Padre. Minha primeira, foi Santa Luzia, nos Lunas, depois São Pedro, e São Paulo, no Guamá, e agora, Mãe da Divina Providência, onde farei 23 anos, de Padre. Então, é essa devoção, que eu vejo, e que todos nós, teamos Nossa Senhora, como Mãe mesma, olhemos para Ela, como testemunha, da presença, do Espírito Santo, nos momentos, mais difíceis, e que não desanimemos nunca. E que, sou forte, daquele que fortalece, que é Jesus, lembrando sempre, da minha Mãe, nesta oração. Deus é bom, bom é Deus, e bom é tudo que Deus faz, porque, assim, Ele fez Maria. Nosso Padeirão, muito obrigado, pela sua participação, aqui no nosso programa, A Questão de Fé, falando sobre Nossa Senhora, na piedade popular, e também, nada melhor do que, falar de Nossa Senhora, na piedade popular, falando também, um pouco da sua experiência, um pouco da nossa experiência, porque estamos, no meio deste povo, e temos, uma devoção, uma piedade, a Nossa Senhora, e quanto nós aprendemos, por meio da, daquilo que você falava, né, desde a Mãezinha do Céu, até o título de Nossa Senhora das Dores, para poder chegar depois, hoje, aquilo que Nossa Senhora é, como a parte intrínseca, da sua vocação, a tal ponto, que Deus reservou, um tempo bem, né, estendido, de sacerdote, para poder ser, hoje, paróquia, de uma paróquia, dedicada a Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, e quem quiser, então, escutar o Padre Ederaldo, na Rádio Nazaré. todos os sábados, das 10, às 12 horas, na Nazaré, FM 91.3, né, todos os sábados, Maria de todos os povos. Eu que agradeço, Padre André, esta oportunidade, de estar falando sobre, a Mãezinha do Céu, Intercessora, Corredentora, Mãe de Deus, e Nossa Mãe. Um abraço, a todos os telespectadores, do programa, né, Questão de Fé, e saiba que eu sempre, que posso, também estou, ali, a sua escuta, estou assistindo, e gosto muito. Espero que, tenha correspondido, aos anseios, que Nossa Senhora, abençoe a todos. Muito obrigado, então, Padre Deral, obrigado pela sua presença, aqui conosco, e a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou, no nosso programa, Questão de Fé, sempre falando de temas, que dizem respeito, a nossa fé, a nossa espiritualidade, e a nossa vida, continue com a nossa programação, na nossa TV Nazaré, muito obrigado, pela sua audiência, e voltaremos, então, com o nosso programa, Questão de Fé.